E hoje fez tanto calor que muita gente já queria mesmo estar na praia. Em várias cidades, os termômetros andam ultrapassando os 30 graus. Ele passou o dia tímido, na maior parte do tempo escondido entre as nuvens. Mas isso não aliviou em nada o calorão. Tá bem quente, de uns dias pra cá vem cada vez ficando mais quente. Nem quem está acostumado com o clima quente se sentiu à vontade. Jéssica é de Pernambuco. Você sentiu diferença no clima? Muita. A pressão, o maior máximo, mais forte. Cada um tentou escapar do calor como pôde. Até uma pausa em família tá valendo. Hoje tá demais. Só um sorvetinho mesmo. Imagina pra quem tem que passar horas trabalhando. O seu Reinaldo já está até acostumado. É motorista de ônibus há 17 anos. Mas tem sofrido e muito com esse clima abafado. Mas não é só com a temperatura que o trabalhador precisa lidar. O índice de raios ultravioleta está alto. Hoje foi de 14 na região, considerado extremo. O protetor solar é indispensável, claro. E os oito funcionários que trabalham numa empresa de panfletagem têm que usar o filtro solar e o boné. Além de beber muita água. A gente toma bastante. Tem que hidratar, né? Mais ou menos, toma uns dois litros por dia d'água. Tem que compensar, né? Não, a gente não aguenta. Com um calor desses, não tem jeito, né? Dá vontade de fugir pra um lugar bem frio. Mas olha, não precisa ir pra muito longe, não. Nesta fábrica de gelo, as máquinas trabalham sem parar pra dar conta dos pedidos. 25 toneladas por dia. Pra estocar tudo isso, uma câmara fria imensa. Aqui, a temperatura chega a 10 graus negativos. A hora que entra aqui, dá aquele choque térmico. Põe capa, põe cachecol, luva. E fica aqui duas, três horas. Chega até a erder o pé de frio. Aí depois sai aquele calorão de novo.